Pessoal, olha só que interessante, a terceira regra milenar para a nossa casa ser abençoada é não deixem a mágoa no coração, perdoem. A gente precisa entender que isso aqui é uma das matérias mais difíceis que nós temos de praticar. Porque nós temos muitos atritos, muitos atritos de relacionamento dentro de casa. Não somente dentro de casa, mas na igreja, no serviço onde você trabalha. Por quê? Porque as pessoas são extremamente diferentes. Nós somos muito diferentes na questão de personalidade, jeito, comportamento, gênio. E essa divergência que nós temos é justamente por causa disso, que as pessoas não são iguais a gente. Então, muitas vezes tem pessoa que foi criada nem a chucra, e a pessoa é um pouco mais grossa que as demais. Não é uma coisa pecaminosa, mas daqui a pouco fere outra pessoa. Daqui a pouco, como eu disse, é uma divergência de pensamento. É uma ideia, um pensa de um jeito, outro pensa de outro. E daqui a pouco eles não entram em comum acordo e não se entendem. E daqui a pouco ali também acaba se tornando um ressentimento, uma mágoa. Então, a questão do perdão é uma coisa que você vai usar o resto da sua vida, e não só dentro de casa, mas em todos os lugares que você vai conviver com as pessoas. E o apóstolo Pedro, aqui no comecinho aqui do estudo, ele diz em Mateus 18, versículo 21, ele fala um negócio pra Jesus aqui bem interessante. Ele diz assim, então Pedro aproximando-se dele disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei até sete? Só faltou o Pedro aqui nessa passagem falar o nome da pessoa. Então, dá a entender aqui que o apóstolo Pedro, ele tá meio que chateado na questão de uma pessoa ser reincidente com ele. A pessoa falhou uma, falhou duas, falhou três, falhou quatro, e aí só faltou o Pedro dizer pra Jesus, eu tô parecendo um bobo. A pessoa falha, eu perdoo, ela falha de novo, eu perdoo, ela falha. Jesus, vamos estabelecer um limite até sete, tá bom, né Jesus? Ele disse, né, até quantas vezes pecará, né, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Então, o Pedro tá tendo uma dificuldade enorme, ele não diz aqui na Bíblia Sagrada com quem que é. Mas dá a entender que é uma pessoa, específico. E quem sabe isso aqui que o Pedro tá passando, você também tá passando. Uma pessoa que, você sabe o que é reincidência, né, quem sabe o que é reincidência? É uma pessoa que tá fazendo as coisas repetidas, ah, exatamente, repetiu, repetiu, repetiu. E até quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa que vive fazendo a mesma coisa? Até sete? Aí Jesus responde pra ele no versículo 22, diz, não te digo até sete, mas até setenta vezes? O que que representa? O que que tá querendo dizer esse texto aqui? Tá querendo dizer que as pessoas vão falhar muito com a gente. São pessoas imperfeitas. E pessoas, ser humano imperfeito, não dá pra você determinar um limite de perdão. Não dá, não. Essa pessoa, você vai perdoar ela sete vezes, depois disso não tem mais perdão. Não, porque a pessoa vai falhar e vai falhar muito. O primeiro parágrafo do estudo diz assim, essa é uma pergunta de quem devia ter dificuldades nos relacionamentos. Afinal, quem nunca as teve? Irmão, quem já teve aqui dificuldade de relacionamento com pessoas? Várias vezes. Quem já passou por isso na sua vida? Quem não levantou a mão? Tá mentindo, irmão. Não adianta. A gente já passou dificuldade de relacionamento muito, né? Mas vamos lá, né? Todas as vezes que nos relacionamos, corremos o risco de magoarmos ou de sermos magoados por alguém. Como o pastor Mike comentou e falou, a gente é muito diferente um dos outros. E muitas vezes é uma questão de personalidade da pessoa. A pessoa é mais introvertida e a outra pessoa é muito mais extrovertida e até um pouco autoritária. A forma, a pessoa foi criada desse jeito. Então, tipo, pega lá, vamos lá, vamos, não sei o quê. A pessoa já fica toda errada. Daqui a pouco, ai, olha como me tratou. Olha como falou comigo. Mas é como o pastor Mike tá falando. Muitas vezes não existe uma maldade. Não é nem pecaminoso. Mas é um jeito da pessoa. Então, ele diz mais aqui no estudo, né? Pra gente, né? Corremos risco de magoarmos ou de sermos magoados por alguém, né? E na família ainda mais. Por que na família ainda mais? Porque quando você tem convivência com uma pessoa, você tem expectativa. Então, você... Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, Ai, mas olha só o que fez pra mim. Eu confiava tanto nessa pessoa. Mas você tá confiando numa pessoa que é falha. Jeremias 17, no versículo 5, se eu não me engano, né? Maldito é o homem que confia em quem, irmãos? No homem, né? Então, de vez em quando, a gente acaba confiando na gente mesmo. Confiando até nas outras pessoas. A gente acaba confiando e a gente vai ter... A gente vai sofrer muitas vezes isso que tá dizendo aqui. Porque a gente tá confiando em pessoas que são falhas, que vão errar, né? E ele diz, então, né? Ainda mais na família a gente pode passar por isso. Portanto, precisamos perdoar sete vezes? Não. Jesus disse, não te digo... Aí eu recitei pra você agora há pouco. Não te digo até sete, mas até setenta vezes? Sete. Então, abre o leque do teu perdão aí. Né? Abre o leque aí, porque você vai ter que aprender a viver perdoando as pessoas. Mas tem mais. Agora você vai entender bem onde nós queremos chegar aqui com o estudo de hoje. Se você quer ter uma vida melhor, precisa começar a perdoar imediatamente. Independentemente de quantas vezes o magoaram. Agora escuta isso aqui, ó. Você deve perdoar para ser? Então, o perdão... Olha pra cá. O perdão não é só pra pessoa que falhou contigo se sentir bem. Ai, obrigado, você me perdoou, que eu falo. Não. O perdão é pra você se sentir bem. É pra você ficar livre. Porque o perdão, irmão, ele tá ligado a isso. A pessoa que tá dando o perdão, ela vai ser abençoada. E a pessoa que não libera o perdão, ela que vai tá com graves problemas. E eu vou te mostrar os problemas aqui hoje, né? Então, você deve perdoar pra ser livre. Você deve perdoar pra ser livre. Só depende de você. Quando perdoamos, não fazemos só pela outra pessoa, como eu disse. Mas também pelo próprio bem. E agora anota isso aqui, ó. Quando guardamos rancor e ressentimento no coração, construímos o quê, meus irmãos? Muros de separação. Isso tá na Bíblia em Provérbios, no capítulo 18. A partir do versículo 19, vamos abrindo lá. Provérbios 18, versículo 19, diz assim. O irmão ofendido, ou seja, aquela pessoa que se sentiu injustiçada. Ai, olha só o que fizeram pra mim. Nossa, a pessoa que eu confiava tanto. Me entreguei pra essa pessoa. Olha só como ela foi me tratar. Me humilhou. Pisou em mim. Olha só. Eu tô me sentindo mal. Eu não aguardava isso dessa pessoa. Essas coisas que você vai escutar muitas pessoas falando. Nossa, eu gostava tanto dele, ou tanto dela. E olha só o que essa pessoa fez, tal. Então, o irmão ofendido, ele é mais difícil de conquistar. E aqui conquistar tá querendo dizer de você entrar na vida dessa pessoa. É mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Isso aqui quer dizer de um muro que é feito ao redor de um palácio. Então, toda pessoa magoada, ela tem a tendência de levantar muros ao redor dela. São muros de separação. Por isso que você vai ver no próximo parágrafo escrito assim, ó. Pensamos em estar nos protegendo, mas não estamos. Ficamos isolados, sozinhos, cheios de preconceitos e presos pela nossa amargura. O que você percebe na pessoa magoada? Começa a te bloquear. Te bloqueia no WhatsApp, te bloqueia no Facebook. Não quer conversar com ninguém. E a pessoa começa a se isolar. Essa pessoa não tá bem. Essa pessoa não tá legal. Mas na cabeça do magoado, o que ele tá fazendo? Ele tá se isolando na cabeça dele. É pra se proteger. Não quer mais me machucar. Mas não é assim que funciona. Não é isso que a Bíblia Sagrada ensina. Que você levantando esses muros, ou você fazendo como diz em Provérbios 18, no versículo 19. Essas contendas, elas acabam assim, ó. E as contendas, elas são como ferrolhos de um palácio. Então você levantando esses muros, e você arrumando essas trancas pra fechar a sua vida, isso vai prejudicar você e vai prejudicar muito. Não vai melhorar. Ah não, pastor, mas eu me machuquei. Eu tô todo ressentido, tô todo machucado. Mas não é assim que resolve. E pastor, como é que se levanta esses muros, e as pessoas têm esses cadeados na vida deles? Isso aqui é por causa de uma coisa que tá lá em 2 Coríntios 10, versículo 4. Escuta só como é que isso aqui acontece. 2 Coríntios 10, versículo 4. Isso aqui é muito sério. Diz assim, ó. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Pra quê, meus irmãos? Destruição de fortalezas. Fortaleza aqui tá falando sobre muros, sobre muralhas. Destruição de muralhas. E olha só agora o que diz, ó. Destruindo os conselhos. Então como é que se levanta essas muralhas? O diabo começa a colocar conselhos na nossa cabeça. O demônio começa a colocar ideias em você. Olha só, essa pessoa te humilhou. Tomou os teus clientes. Essa pessoa te traiu. E aí começa, olha só, como essa pessoa foi má com você. E aí daqui a pouco você encontra pessoas também, que também concordam. Porque o magoado, ele vai tentar encontrar uma pessoa que concorde com ele. Por exemplo, né? Nossa, olha só o que a pessoa me fez. Aí a pessoa diz assim, ó. Aquela pessoa é uma praga. É, uma praga mesmo. Nossa, não podia ter feito isso. Olha só o que aconteceu. Aí se você, por acaso, uma pessoa tá magoada. E ela encontra alguém que ela tá usando, ela usa as armas de Deus pra destruição das fortalezas. Aí, por exemplo, chegou uma pessoa magoada pra mim. Ai, aquela pessoa fez isso, aquele outro. Aí eu digo, é, mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz ao contrário. A Bíblia diz que você tem que perdoar. Ah, mas não sei o quê. Aí eu digo assim, é, mas você tem que tirar isso do coração. Você pode estar acabando se... Você vai se prejudicar diante de Deus. Ah, você também que nem ela. Você que nem ela. Vou te bloquear também. Você tá conseguindo entender? A pessoa começa a levantar uma forta. Por quê? Porque o diabo começa a colocar conselhos na cabeça, sofismas. Até tem uma tradução que diz que nós temos que anular os sofismas, que são pensamentos contrários à Bíblia Sagrada, né? Pra destruir fortalezas, anulando nós sofismas, pensamentos errados. E olha só na continuidade, ó. Destruindo conselhos. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, toda pessoa que tá magoada e que levantou essa fortaleza e ela começa a se isolar dos outros, é uma pessoa que ela tá cheia de sofismas na cabeça, pensamentos tortos, errados. E a pessoa não se isola só dos homens. A pessoa não se isola só do marido, da esposa, do filho, de alguém da igreja que a pessoa se magoa. Ela se isola de Deus. Isso tá escrito lá em Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida pra que não possa salvar. Então, Deus quer salvar a pessoa, Deus quer tocar na pessoa. Nem o seu ouvido agravado pra que não possa ouvir. Atenção, olha aqui, ó. As fortalezas, ó. Mas as vossas iniquidades fazem parede, fazem muro, fazem divisão. Fazem divisão entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados e encobrem o seu rosto de vós pra que não vos ouça. Então, a pessoa magoada, ela não se aparta somente dos seres humanos. Ela acaba fazendo uma divisão diante de quem também? Ela se afasta de Deus. Então, como eu coloquei aqui no estudo, ó. Pensamos em estar nos protegendo. Mas não estamos. Você não tá se protegendo, não. Ai, pastor, tô cansado de me machucar. Não, não é assim que funciona. Você vai conviver com os seres humanos. E outra coisa, você também é falho. Você também é falho. Nós também erramos. Então, as pessoas, elas não podem ficar vivendo isolada, cada um na sua bolha. Vai ter atrito. Por isso que Deus estabeleceu o tal do perdão. Por isso que Deus estabeleceu o tal da limpeza de coração. Então, pensamos que estamos nos protegendo. Não estamos. Ficamos isolados, sozinhos, cheios de preconceitos. Você sabe o que é um preconceito. É um pensamento de um conceito que você tem antes de acontecer qualquer coisa, né? E preso na nossa amargura. Esses muros de separação não só deixam as pessoas de fora, mas também as prendem do lado de dentro. Então, você não se prende, você não prende só a pessoa quando você não perdoa. Você tá se prendendo também por dentro. Eu te provo. Mateus 6, 14. Isso que são palavras de Jesus, tá? Isso que são palavras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele falou assim, sobre essa questão de perdão. Porque se perdoardes as ofensas aos homens, as suas ofensas. O que Jesus tá dizendo? Se você conseguir limpar o teu coração e virar a página. Pra você entender melhor isso aqui que Jesus tá falando. Vou traduzir pra você. Se você conseguir virar a página e deixar pra lá o que te fizeram. Se você conseguir limpar o coração dessa coisa que você se sentiu ofendido. Se você conseguir fazer isso, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Você vê que Deus, Ele tá ligado nisso. Você vê que você pensa que Deus não tem nada a ver com as nossas mágoas. Que Deus não tem nada a ver com os nossos rancores. Com as nossas ofensas. Quando você se sente mal, frustrado, rancoroso. Não. Você tá enganado. Deus tá totalmente ligado com isso. Porque Ele diz assim ó, se você conseguir limpar o coração, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E aí você tem que entender o negócio. Pra você entrar no céu, o que você tem que receber antes de entrar no céu? O perdão. Não é? Não é o perdão? Porque se você, se você não receber o perdão de Deus dos teus pecados, você não vai entrar lá. O que Jesus, Ele diz pra um cara que era paralítico? Perdoados estão os teus? E como é que o cara ficou paralítico? Curado. Então, pra lá. Pra mim entrar no céu, eu preciso? Perdão. Pra mim ficar curado, eu preciso? Perdão. E aí pra mim receber as bênçãos? Jesus falou várias vezes isso. Perdoado estão os teus pecados pra um? Perdoado. Quando a pessoa, ela é perdoada, ela tá apta pra receber as bênçãos de Deus. Pastor, mas aqui tá dizendo que se eu não conseguir perdoar, eu não recebo perdão? Isso. Então quer dizer que você pode ficar fora do céu. E pode dizer aqui nesse texto também, usando essa passagem aqui, que você não vai ficar curado. E aí ele diz mais ainda, olha só o que ele diz. Se porém, você não perdoar os homens e as suas ofensas. Se você não conseguir, pastor, só de escutar o nome da pessoa, eu já fico bravo. Se eu sentir que a pessoa tá num ambiente, a minha cara já muda. Eu faço assim, ó. Se por acaso isso tá acontecendo com você, você não conseguiu virar a página, você não conseguiu superar e passar por isso, A Bíblia diz, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Então existe uma ligação direta em você se consertar aqui na terra com aquelas pessoas que te ofenderam. E se isso não acontecer, você vai ficar privado disso aqui, ó. Vou ler contigo agora, ó. Você percebe que essas paredes também evitam que a graça de Deus entre na sua vida? Aí fala assim, ó. Elas podem bloquear a emanação da graça divina e fazer com que as suas orações não sejam respondidas. Além disso, elas não permitirão que seus sonhos se realizem. Pastor, você tá dizendo que eu tô bloqueado. Exatamente. Você fica bloqueado. Você sabe como é que eu vejo uma pessoa que se magoa? Porque eu passei por isso há uns anos atrás. Aproximadamente uns seis anos atrás. Foi lá no Sul. Eu acabei, sabe, me sentindo injustiçado. Não deveriam ter me tratado daquele jeito, como tinham tratado a minha esposa, a minha família. A Catiane, na época, tava grávida. Aquele negócio todo. E o negócio entrou no meu coração. Nossa, irmão, me isolei. Comecei a me isolar de certas pessoas. Não queria ver certas pessoas. Segundo, eu comecei a contaminar todas as pessoas que estavam próximas minhas. Pessoas próximas. Eu comecei a falar mal dessas pessoas pra essas pessoas. Comecei a contaminar todo mundo. Alguém que falava pra mim e dizia assim, É, mas o senhor não pode pensar assim. Ah, você tá a favor deles? E tava perturbado. Esse período, sabe o que aconteceu com a minha vida? Agora, estagnou. Parou. Nesse momento, eu bloqueei. Eu bloqueei. Eu, eu, eu. Somente eu. Eu bloqueei a graça de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 12, versículo 15. E eu passei por isso. Eu sei o que eu tô falando. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. A palavra privado aqui, significa que você não tem mais acesso. Fica uma coisa inacessível. Você não tem mais acesso à graça de Deus. Você sabe o que é a graça de Deus? Quem quer saber o que é a graça de Deus? É tudo que Jesus fez por você na cruz. Jesus na cruz, ele deu ou não deu pra nós o nome dele? Então, você usa em nome de Jesus. Não acontece nada. Pelas feridas de Jesus na cruz, nós já fomos? Você não fica curado. A Bíblia diz que ele veio trazer vida e vida com... Você não prospera. Tudo que ele fez na cruz, tudo que ele conquistou na cruz, fica trancado, fica bloqueado. Porque, cuidado, pra que você não se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura, brotando, então é uma semente, vos perturbe. Você vê que a pessoa, ela fica até com a fisionomia mudada. Você lembra o que Deus falou pro Caim quando ele tava perturbado? Que cara é essa, Caim? Você lembra Gênesis 4? O Caim ficou magoado com Deus, porque Deus atendeu o Abel e não atendeu ele. E Deus falou bem assim pro Caim. Por que tiraste? Por que descaiu teu semblante? Você vê que a cara da pessoa muda. A pessoa fica com uma cara diferente. Ela fica com um cara até de perturbado. Pessoa perturbada mesmo. A pessoa se perturba. E a Bíblia diz ali, voltando pra Hebreus, né? Então, brotando-vos perturba e por ela muito se contamina. Então, eu recordo até hoje. Isso não me sai, sabe, da lembrança. Graças a Deus, hoje, se essa pessoa, glória a Deus. Se essa pessoa aparecer na minha frente, sou capaz de abraçar e beijar. Se essa pessoa, por acaso, um dia vim aparecer aqui em Campo Grande, eu vou tratar pão de ló. Mas não é, sabe, o que eu tô me fazendo. É que eu não tenho mais nada. Graças a Deus. Eu tirei o meu navio do cais que eu tinha atracado na mágoa. Toda pessoa que tá magoada, ela atraca. Ela atraca no cais. O navio dela. E fica por um bom tempo parada. É uma invernada que você fica parado. Ficou magoado com alguém e se ressentiu. Se prepara pra sua vida ficar um tempo trancada. Bloqueia tudo. Bloqueia. Tranca aqui, tranca lá. Tranca tudo. Você ora, Deus não atende. Os teus sonhos não se realizam. Você não vai pra frente, não vai pra trás. Você diz, meu Deus, o que tá acontecendo? Mágoa! Mágoa! Ficou chateado! Se aborreceu, se perturbou com aquilo. Isso é o martimãe do demônio. O diabo quer que você fique assim. Com a Satanás, o que é isso? Porque o diabo sabe que tranca a graça de Deus. Pastor, e quando eu consigo superar aquilo? Eu consigo entender. Como eu disse, né? Eu consigo virar a página. Eu vou pro próximo capítulo da minha vida. Você desatraca o teu navio do cais e a tua navegação continua de novo. Hoje eu só estou aqui em Campo Grande pregando a palavra de Deus e anunciando por causa disso. Graças a Deus. Hoje eu lembro de tudo, mas não sinto mais nada. Quem algum dia já se machucou assim de machucar braço ou perna, assim de rasgar alguma coisa no arame farpado? Quem já tem cicatriz no corpo? Você tem cicatriz? Tá, ok. Quando você tem uma cicatriz, logo quando você machucou, se você coloca a mão em cima, recentemente eles fizeram o ponto, você coloca a mão ou você encosta em alguma coisa, o que acontece? Dói, machuca, crepe. Ai, e hoje? Quem tem cicatriz aí pode colocar a mão em cima, quero ver. Então dá um tapinho em cima da cicatriz aí, quero ver. Dá um tapa. Tá sentindo alguma coisa? Mas dá pra ver a cicatriz? Dá ou não dá pra ver a cicatriz? Dá, então, isso é perdão. É quando você lembra de tudo, mas não sente mais nada. Pastor, mas eu tô lembrando e ainda sinto. Não posso nem ver a pessoa. Pastor, eu prefiro ver o capeta e não ver essa pessoa. Você tá mal. Você vai ficar mais um tempo atracado. Mas por um tempo você tá privado. Tudo que Deus fez por você, lá na cruz do Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Tomara que você não morra com mágoa, você não vai pro céu. Você escutou o que eu falei? Tudo que Jesus conquistou na cruz, não é pra você nesse momento. Não é pra você. Não tô dizendo que não é pra você sempre. Não é pra você nesse momento que você tá com essa sujeira no coração. Por isso que esse estudo aqui, eu tô tentando te ajudar. Que eu vejo que tem muito casamento se dissolvendo por causa disso. Acabando. Família, tão se quebrando a pálpebra e tão tudo magoado. Olha o que diz agora no próximo aí, então, né? Ele diz assim, então você percebe que as paredes também evitam que a graça de Deus entre na sua vida? Elas podem bloquear a emanação da graça e fazer com que as suas orações não sejam respondidas? E além disso, não permitirão que seus sonhos se realizem. É como diz a Bíblia Sagrada em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. É muito forte, hein? Diz assim, ó. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos. Escuta. Que não recebais a graça de Deus, hein? Vão! Quando é que a graça de Deus vai ficar vã? Que não vai funcionar pra mim. Você vê outra pessoa sendo curada? Você não cura. Você vê outra pessoa prosperando? Você não prospera. Parece que pra você é uma coisa inútil. O que Jesus fez na cruz do Calvário não funciona. Por quê? Por causa dessa tal de raiz de amargura. Por causa desse ressentimento, desse ódio. E agora, pessoal, escuta essa parte do estudo. Essa parte do estudo é uma das partes mais lindas que eu já vi pra te ajudar. Olha só. Você, então, tem de derrubar esses muros. O apóstolo Paulo declara aos coríntios que ele teve que perdoar. Fala comigo, teve. É, o que é teve? É quase que uma obrigação. Eu precisei perdoar. Eu precisei limpar o meu coração. Eu precisei superar esse normal. Por quê, apóstolo Paulo? Explica pra gente. Ele diz assim agora em 2 Coríntios 2, versículo 10. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós fiz na presença de Cristo. Pra quê? Lê comigo. Para que não sejamos vencidos. Pronto. Todo o magoado, o diabo vence. Você quer ver uma pessoa que o capeta vai pegar a pessoa de jeito? Magoado. O apóstolo Paulo disse, eu precisei limpar meu coração. Porque se não, Satanás ia me vencer. O capeta ia me pegar. O diabo ia me destruir. Olha só o finalzinho desse versículo, o que que diz? Porque não ignoramos os seus ardis. O que que é ardis? Ardis é a habilidade de enganar. É a habilidade de você fazer um estratagema, você fazer uma estratégia pra engodar a pessoa e derrubar a pessoa. Então, como é que o diabo arma o negócio? Ele te tentou com uma doença, mas você não tá de mal com ninguém. Então, a graça de Deus tá liberada pra você. Você ficou curado. O diabo te tentou financeiramente, ele te atacou na vida financeira. Mas você não tá de mal com ninguém. Você tá com o coração em paz. Você tá tranquilo. O que que acontece? Você vence financeiramente. Porque a graça de Deus tá acessível a você. O capeta te tentou lá com alguma coisa lá na tua empresa, e você não tá com o coração magoado. Então, a graça de Deus tá liberada. Você tem acesso. Você venceu lá na tua empresa. Aí o diabo pensou, pensou, pensou. Ah, tá aqui. Se essa pessoa ficar magoada, a graça de Deus tranca. Vou fazer essa pessoa se pegar com alguém. Vou colocar duas pessoas no mesmo lugar pra se pegar. Vai, eles vão acabar entrando em divergência. E um vai ficar bicudo com o outro. E eu vou vencer os dois. Vou vencer. Porque vai trancar tudo. Porque a Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobretudo que você deve guardar, guarda o teu. Mas por que que eu tenho que guardar sobretudo o meu coração? Porque dele procedem o que? É isso que o diabo quer. Trancar as saídas da tua vida. O capeta, ele quer trancar as saídas que não aconteça mais nada com você. Que você não prospere, não fique curado e que você não vá pro céu. É isso que o diabo quer. O diabo, ele quer trancar as saídas da vida. Você começa a notar na Bíblia Sagrada isso. O diabo, então, ele usa essa estratégia. Ele tenta colocar uma coisa no teu coração pra você ficar irado de um dia pro outro. Porque a Bíblia Sagrada diz em Efésios capítulo 4, no versículo 26. Iraivos. O que que significa? Que ninguém aqui tem sangue de barata. Quem tem sangue de barata aqui, levanta a mão. Não tem, irmão. Barata não tem sangue. Ninguém tem sangue de barata. Todo mundo aqui é sanguíneo. Todos nós aqui somos vivos. Então, se surgir uma situação, você vai ficar bravo, hein? Você vai ficar bravo, você vai ficar chateado. Mas a Bíblia diz, irai-vos, mas não pegueis. Não se põe o sol sobre a vossa saída. Então, toma cuidado. Você vai ficar até chateado. Mas você não pode deixar com que esse negócio fique de um dia pro outro. Você não pode deixar. Se você deixou de um dia pro outro, pode começar a querer brotar. E sabe quem é que vai aparecer daí? Olha quem vai aparecer. Não deslugar. É o diabo. O diabo. Ele sabe disso. Que se sujar o teu coração e você não conseguir perdoar a ofensa que alguém te ofendeu, ele sabe que Deus vai olhar pra isso e não vai te atender. E ele vai ficar com o caminho aberto pra atacar você. Ele vai ficar com o caminho aberto. Ele vai vencer você. Eu digo pra você. Toda pessoa que o diabo vence, ele destrói família, destrói a saúde, destrói o casamento. É pessoa magoada. Uma vez eu fui fazer uma visita a uma pessoa que tá quase morrendo lá. Eu fui conversar com a pessoa, fui falar com ela. E eu perguntei. Como é que tá a sua vida? Você não tem mágoa de ninguém. Ah, eu tenho. O pessoal tá morrendo. Você vai conversar com uma pessoa que tá quebrada. Você vai conversar com ela. O pessoal tá quebrando. Fulano. Só falar pra mim. Você não tem nenhum desafeto? Tenho. 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 Olha, fulano não posso nem ver a pessoa. Nossa, me dá até um negócio. Ai, tal. É isso. O Paulo disse, o apóstolo Paulo, ele disse. Eu precisei perdoar. Porque se eu não perdoasse, o capeta ia me pegar. Então não é nem a pessoa que precisa do meu perdão. Não é o caso da pessoa. Claro que a pessoa vai ficar feliz. Ai, graças a Deus, a pessoa se consertou comigo. Beleza. Mas não é pela pessoa. Por quem que é? É por você mesmo, irmão. É por você mesmo. É por você que você tem que se acertar. Ai, você fica aí todo fechado. Você fica aí todo trancado. E você vai perder de ir pro céu. Vai perder. Pastor, só tá de brincadeira comigo. Eu não tô brincando, irmão. E outra, eu não tô inventando nada. Isso aqui é coisa de Bíblia, irmão. O apóstolo Paulo disse. Você viu agora há pouco lá. Vamos ler de novo aqui o próximo capítulo. Pra você entender. Livrar-se da mágoa é a única forma pra você se livrar da prisão espiritual. Pois você não poderá ser livre enquanto não arrancar essa semente maligna do coração. Aí, em vez de eu ler pra você o 15, eu vou ler o 14. Olha o Hebreus 12, 14, ó. Seguir a paz com todos. Põe na linguagem de hoje, vai ficar melhor deles entenderem o versículo 14, ó. Procurem ter paz com quantas pessoas? Com todos. Se esforcem pra viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Pois sem isso, ninguém verá a Deus. Então, você quer ver Deus? Quem quer ver Deus operando? Tem que ter paz com todo mundo e viver em santidade. Senão, você não vai ver Deus. Você vai ver o diabo. A Bíblia diz, bem-aventurados são os limpos de coração porque verão a Deus. E eu tô falando de novo. Desculpa eu falar, irmão, mas eu já passei por isso, irmão. E o demônio agora, logo quando eu cheguei em Campo Grande, tentou de novo meu coração. Tentou sujar meu coração. Tentou, sabe, fazer a coisa. Pra que eu não ficasse aqui em Campo Grande. Pra que eu ficasse perturbado. Pra que eu ficasse uva verde. Pra que eu ficasse... E por uns certos meses até conseguiu. E aí, o que aconteceu, pastor? Ah, eu disse, não, satanás. O que você fez comigo lá em Porto Alegre, você não vai fazer aqui em Campo Grande. E eu desopilei. Virei a página. Porque tem uma hora na sua vida que você tem que escolher. Ou você vira a página ou você fecha o livro. Porque não vai passar pra próxima página. Você escutou? Se você não virar a página, não vai passar pra próxima página e acabou tua história. A tua história acaba ali. E eu decidi, em vez de fechar o livro, eu decidi virar a página. Essa página foi muito ruim, mas já virei, já passou. Vou escrever daqui pra frente. E tô até agora em Campo Grande, na bênção de Deus. Mas o diabo fez de tudo. Pra não que isso não acontecesse. Pra que esse evento, que praticamente nove mil pessoas estivessem ali. Domingo, agora teve uma Santa C, igreja lotada, todos os clubes. Deus abençoando, as pessoas sendo abençoadas, as pessoas sendo curadas. O diabo não queria isso. Ele disse, eu não consigo fazer nada na vida do Michael se eu não magoar ele. Magoer ele, a graça de Deus fica privada. Ele não tem mais acesso. E ele perde essa autoridade. Pra vencer. Então, isso que o capeta quer. E o versículo 15, o que que diz aí? Diz assim, então, o 15. Linguagem normal, né? Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Que nenhuma raiz de imargura brotando. Então, a semente. Vos perturbe e por ela muito se contaminem. Aí você começa a sujar todo mundo, né? Pessoal magoado a falar mal da pessoa pra todo mundo. Senta com a pessoa. Você já notou que quando a pessoa tá magoada, ela só fala daquilo? Quem já conversou com uma pessoa assim? E outra. A pessoa só fala mal da outra pessoa. Só fala mal da outra pessoa. Só fala mal da outra pessoa. Fala mal. E se você consegue encontrar alguém que concorde contigo, aí fica os dois endemoniados juntos. Porque se você for tentar orientar na palavra, a pessoa fica brava com você. A pessoa fica brava, brava, brava. E até se perturba. E é capaz de te bloquear. A pessoa te bloqueia, a pessoa fica doida contigo. E a pessoa fica... Não, porque não sei o quê. Que isso, calma. A Bíblia diz, não quero saber. Você não sabe o que essa pessoa fez. Eu não concordo. Me senti injustiçada. Fui humilhado. Me pisaram. E aí vai, irmão. E a vida dessa pessoa tranca. E se outra pessoa começar a aceitar isso também, vai trancar dela. Então vai começar a contaminação. Contamina mais... Mágoa contamina mais que Covid. Começa a contaminar todo mundo. Então, pastor, o que eu tenho que fazer? Último parágrafo. Perdoar. Ao perdoar, você realmente se sentirá feliz. Faz assim. Foi embora. Passou. Já era. Isso. Ao perdoar, você realmente se sentirá feliz. Curado. Tanto física quanto espiritualmente. Receberá a graça de Deus. Se surpreenderá com o que Deus fará em sua vida e sua família dali pra frente. A última frase é assim. O perdão é uma escolha. Porque você tem que escolher. Mas não é uma opção. Você é obrigado a perdoar. Se você quer ter uma vida boa. Sabe com quem eu aprendi isso? Com o José. O José... Você quer que eu faça um tiratema contigo? Quer que eu faça um tiratema? Se você conseguiu perdoar ou não? Quem quer que eu faça um tiratema? É pesado. Posso fazer? Tá. O José, você sabe que ele tomou uns tapas. Foi jogado no buraco. Foi vendido pro Egito. Mas lá na frente, em Gênesis 45, ele se encontra com os desafetos dele. Ele se encontrou com os irmãos dele de novo. E ele podia se cobrar. Ele podia retalhar. Ele podia fazer o que os irmãos dele fizeram com ele. Ele podia fazer com os irmãos. E aí o José se revela em Gênesis 45, 3. Ele diz assim pros irmãos. Eu sou José. Ainda vive meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder. Porque estavam pasmados diante da sua face. Os irmãos de José olharam pra ele e dizem assim. Caramba, a gente tá lascado agora. O José tá vivo. E o José não é qualquer pessoa não. O José é o governador do Egito. Já era pra gente. Já era. Sabe o que o José falou? Agora quem quer o tiratema, levanta a mão aí. E disse José aos seus irmãos. Peço-vos, chegai-vos a mim. Você vai conseguir conviver perto da pessoa que te feriu. Primeiro o tiratema. Você consegue? Mas nem a pau. A graça de Deus tá privada pra você. Tudo que Jesus fez na cruz, pra você não vai funcionar. Por enquanto. O José disse, chegai-vos a mim. Eu vou conseguir conviver com vocês. Forte isso, né? Pastor, mas que você para com isso. Eu prefiro ver o capeta. Eu prefiro conviver com o diabo. Não. Chegai-vos a mim. Podem chegar pertinho de mim. Segundo. Não tô dizendo. Pelo amor de Deus. Vocês têm que entender o que eu tô falando. Pastor, mas eu sei que a pessoa vai falhar de novo. Claro. Você vai perdoar a pessoa. Vai conviver com ela. Você não é idiota. Né? Porque tem coisa, pessoal. Que as pessoas não vão mudar. Posso te ensinar um negócio rapidinho. Antes de abrir um parênteses aqui. Antes disso aqui continuar. Posso? Deixa eu te abrir um parênteses rapidinho aqui. Tem pessoa que é a personalidade dela que te machuca. Você pega, por exemplo, um líder ou um gerente. O cara é cavalo. O cara é estúpido. Pega lá. Você não fez isso aqui. Pode ir novo. Você ficou atrasado. É o jeito da pessoa. Aí você ora. Ô, meu Deus. Muda ele. Ô, meu Deus. Não aguento mais esse patrão. E tal. Ele não vai mudar. É o jeito do cara. O cara não é assim só com você. Ele é assim com quem? Com todo mundo, irmão. Você não entendeu isso ainda? É o jeito do cara. Ele é desse jeito. Então, eu vou te dar uma dica. Você perdoa ele. Da forma que ele te tratou. Você perdoa. E você vai preparado. Como assim preparado? Ele vai dar coice hoje. Vai dar coice. Vai sair fogo pelas ventas dele. Vai sair fumaça pelos nariz. Vai sair. O cara tá com o diabo. Então, assim, ó. Eu perdoei ele. Sei que ele deve estar passando um mal bucado. Sei lá. Na vida dele e tal. Aí você chega. Ele vem te dar uma patada. Aí você olha pra ele assim, ó. Não, sim, senhor. Eu já vou fazer. Você não se machuca. Só que você perdoa a pessoa. E você fica molezinho depois. Aí eu perdoei. Ela não vai mais ser assim. Aí, meu irmão. Me perdoe. Aí você é burro. Você tem que ir preparado. A pessoa, ela não vai mudar. Quem conhece pessoa que é assim, ó. Você se encontrou com a pessoa de manhã cedo. A pessoa diz assim. Bom dia. Como é que você tá? Aí você fica todo feliz. Bom dia. Eu tô bem. E você? Eu estou bem. Aí agora, café da manhã. Isso de manhã cedo vocês se encontraram. Aí café da manhã. Tudo bem? Você quer comer alguma coisa? Aí você diz. Caramba. E agora? Aí você diz assim. Pô, a pessoa hoje já mudou, né? Aí daqui a pouco você fica todo assim, meio quieto, né? Aí chegou meio dia. Vamos almoçar comigo? Vamos? Aí chegou o café da tarde. Tudo bem? Vamos tomar. O que é café da tarde? Caramba, tua boca. Aí você diz. Meu Deus do céu. Aí daqui a pouco você diz. Meu Deus do céu, essa pessoa. Aí você chega daqui a pouco lá pelas 17, 8 horas. Ela quer jantar. Aí você fica todo espiado. Será que vai jantar? Vamos jantar comigo? Nossa, eu tô tão feliz hoje. Aí você diz. Vamos? Então, você tá entendendo onde eu quero chegar? Você tem que ir armado. Essa pessoa, o gênio dela é assim. Essa é uma pessoa bipolar. Essa é uma pessoa o quê, pessoal? Você não sabe o que vai sair dessa caixinha de surpresa estragada. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir armado. E aí vai ficar feliz ou vai ficar com o diabo agora? Então, você... Eu só tô tentando te ensinar. Pra você não se magoar. Quem tá entendendo onde eu quero chegar? É assim ou não é? Porque tem pessoa que você não sabe de onde vem o tiro. Você não sabe, irmão. A pessoa lhe muda muito, irmão. A pessoa toda hora, a pessoa tá com um humor diferente. Irmãos, não é só com você. É com? É com todo mundo. Então, não é que essa pessoa não gosta de ti. Ai, não gosta de mim. Não, a pessoa, ela é assim. Ai, vou orar pra mudar. Não vai mudar. É personali. É personalidade. Ai, a pessoa me disse hoje. Ai, mas pastor, se aceitar, Jesus muda. Não sei. Não sei, irmão. É outra história. É o jeito da pessoa. É o gênio. Como ela foi criada, ela foi tratada. Então, é o jeito dela. Não é pecaminoso. É o jeito. Daqui a pouco tá bem. Daqui a pouco tá mal. Pronto. Deixa eu voltar pra mensagem aqui. Então, disse José aos seus irmãos. Tá falando contigo ou não tá? Tá, né? E disse José aos seus irmãos. Vem aqui. Chega aqui. Fiquem junto comigo. Ai, ele disse assim. Junto? Mas a gente fez mal pra ti. Você quer? Chega aqui, rapaz. Vem cá. Fica aqui junto comigo. E ele disse assim, ó. E chegaram-se então. E agora, vamos lá. Quem quer o tirateima se você não tem mais mágoa? Quer? Então, disse José. Eu sou José, o vosso irmão. Lê pra mim. A quem vendestes para? Tá aqui o tirateima. Quando você fala da maldade que te fizeram com naturalidade. Você não tem mais mágoa. O dia que você tratar daquilo que fizeram de mal pra você com natural ali, vocês venderam a mim pro Egito. Ô, Rubem, você me deu um tapão na cara, lembra? Ô, Acer, foi você que me enfiou o coice nas costas e eu caí. Mas fica de boa, fica tranquilo, fica aqui pertinho de mim. Eu lembro de tudo. Mas eu não sinto mais nada. Eu sou uma pessoa que eu superei. Pastor, eu não tenho isso ainda. Você tá lascado. Pastor, se eu pegar esses meus irmãos que me venderam... Pastor, eu tô à caça deles até agora. Pastor, eu... Pastor, se eu pegar, eu acho que eu esgoelo um. Então, tem problema. Porque você ainda tá privado da graça de Deus. E olha o que diz o próximo versículo. Agora, o José disse, pois, não vos entristeçais. Eu não tô triste, já passei, já foi. Nem vos pese os vossos olhos por haveres vendido pra cá. Calma! Porque pra conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa passe. Eu entendi tudo. Tá tudo no controle divino? Tá tudo no controle de Deus? E se tudo isso aconteceu? Era pra mim chegar até onde eu cheguei. De repente, se vocês não fizessem essa maldade comigo, nem seria quem eu sou hoje. E eu digo pra você, hoje, na minha cabeça, eu interpreto diferente. Eu lembro de todos os meus desafetos que eu tive. E muitas vezes é porque a minha falta de maturidade também. Que de repente alguém tá me assistindo e diz assim, é, pastor, tá falando de mim. É, pode ser mesmo de você mesmo que eu tô falando de você. Que a minha esposa diz assim, ó, não vai falar que as pessoas vão entender. Fala e eu quero que entenda. E vou falar mais ainda. Hoje, eu entendo que por a minha falta de maturidade que eu tinha na época, eu acabei me pegando com as pessoas. Mas, 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 tudo que me aconteceu ainda foi pro bem. E se eu tô aqui hoje é porque eu superei tudo isso. E hoje eu pego qualquer pessoa que eu tive qualquer treta no passado, eu abraço e beijo. E repito, se vier aqui na cidade de Campo Grande e eu ver, vou tratar pão de ló, porque eu amo essa pessoa. Lembro de tudo, mas não sinto mais nada. Aplauda bem forte a senhora. Acabou. Já era. Diga aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Quase que a chuva te impede de ser abençoado. É, quem gostou do toque do Espírito Santo? Toque não, né, pastor? Foi um coice nas minhas costas, né? Um coice assim, não foi nem de frente, foi de costas. Aquele coice de cavalo. Tem que parar com isso aí, irmão. Você vai pro inferno com essa mágoa, irmão. Escutou o que eu falei agora? Você tem que parar com isso, irmão. Hoje, imediatamente. Escutou o que eu falei agora? Imediata. Você vai ligar pra pessoa e vai dizer, chega! Eu te perdoo. A casa caiu. Boa. É isso aí mesmo. Hoje, o pastor Mac me pegou de jeito lá. Eu não sei de onde veio o soco. Veio daqui, veio de lá. Eu saí com as costas mais moles que a barriga. E eu não vou me lascar por tua causa. Então, o que você vai fazer? Vai me matar? Não, vou te perdoar. Vou te perdoar, acabou. Vou ficar curado. Vou ficar curado, vou prosperar, vou ir pro céu e vou ser abençoado. Não vou me perder por tua causa. Não vou ficar te estrancando. Porque se eu te trancar, eu também tô preso. Toda vez que nós trancamos alguém e não perdoamos, nós também ficamos presos. Você fica preso diante de Deus. E essa pessoa fica presa na tua mão. Libera o perdão, irmão. Libera. Ai, pastor, mas não é tão fácil, pastor. Hoje, tem até uma pessoa que mandou uma mensagem pra mim assim, pastor, futuramente eu quero ser que nem José. Aí, eu entendi. Eu disse, como assim futuramente? Tipo, hoje eu ainda não consigo. Hoje, pastor, olha. Se Lúcifer aparecer, eu tomo um café com ele. Mas com essa pessoa, não. O quê? Você acha que não tem gente assim? A pessoa prefere ver o capeta e não ver a pessoa. A pessoa tá mal, tranca tudo. Libera o perdão, irmão. Que você consiga conviver com a pessoa. Agora, também, retardado e idiota, você não é, né? Você sabe o que a pessoa vai fazer de novo. Sabe ou não sabe? Então, você perdoa e você diz, olha, eu te perdoo. Ah, então tá. Não, perdoar é uma coisa. É, não, eu até convivo contigo. Mas convivo assim, entendeu? Porque eu sei. Eu sei da tua natureza. Eu sei da tua reincidência. Então, eu te perdoo, obviamente. Mas eu não sou besta, né? Quem conseguiu entender isso? Lembra da historinha da tartaruga e do escorpião? Já contei aqui, né? Já contei ou não contei? A tartaruga pediu. Aliás, o escorpião pediu. Me leva até outro lado do rio, tartaruga. Ela disse, não, você vai me... Como é que fala? É ferrar, né? Como é que fala? É ferroar, né? É ferrar mesmo, né? Você vai me ferroar. Aí ela disse ao escorpião, não, vou nada. Vou nada. Nada, eu gosto de ti, tartaruga. Aí a tartaruga disse... E o escorpião disse, nada, deixa. Aí a tartaruga besta falou assim, tá, eu te levo então. Aí o escorpião pegou e subiu em cima do casquinho da tartaruga. E eles foram atravessando o rio. A tartaruguinha foi levando, tá? Aí quando chegou bem na beirinha assim, o escorpião disse assim, estende o pescocinho que eu quero passar. E a tartaruguinha se foi conversando com o escorpião e tal. Aí a tartaruguinha estendeu o pescocinho. Aí quando foi estender o pescocinho assim, aí o escorpião foi passando. Quando ele estava com o pé já no outro lado da margem, ele pegou o ferrão e... Prá! No pescoço da tartaruga. Aí com o veneno ela trancou, ela paralisou. Ela começou a morrer. Ela foi morrendo assim e disse, por que você foi fazer isso? Aí o escorpião começou a chorar e disse, ai, eu não queria. Mas por que que tu fez? Aí o escorpião disse, porque a minha natureza. A minha natureza é essa. É lascar com os outros. É isso. A pessoa não quer, mas ela vai fazer. Então não seja idiota. Deu pra entender? Não seja besta. Então eu te perdoo, mas... Estender o pescocinho de novo? Ah não! Ah não! Aí eu tô querendo morrer, né irmão? Então perdoar sim. Ser bobão não. Amém? Quem entendeu? Conseguiu compreender o recado hoje? Quase que a chuva não te deixa vir, né irmão? Olha, cuidado. Fecha os teus olhos, levante as mãos aos céus. Todos fiquem de pé. Vamos orar. Ô meu Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado Jesus. A gente precisava disso. Se você tem qualquer coisa no coração contra alguém aí, meu irmão. É hora de você pedir perdão agora. É hora de você falar, Jesus, eu quero tirar esse negócio da minha vida. Eu vou conviver com a pessoa, eu não quero mais ficar sentindo esse elevador, esse misto de frustração, tristeza, raiva dentro de mim. Não quero isso não, Jesus. É com alguém dentro de casa, é com o marido, é com a esposa, é com o filho, é com o patrão, é com o obreiro, é com o pastor. Seja lá com quem for, você tem que dizer demônio, você não vai conseguir sujar meu coração. Você tem que falar para o diabo agora. Você tem que falar para o satanás, satanás. O meu coração é de Jesus Cristo de Nazaré. Meu coração é de Deus. Meu coração não vai ser, não vai ser um lugar que vai entulhar lixo, sujo, podre. Eu libero essa pessoa agora. Você vai ligar hoje para essa pessoa. Você vai tratar com essa pessoa hoje. Essa pessoa que te humilhou, que te pisou. Essa pessoa que te tomou alguma coisa que era tua. Que te deixou numa situação ruim. Que passou a perna em você. Que fez um monte de coisa ruim contigo. Coitada dessa pessoa também. Está num dia mau. Vai saber o que essa pessoa estava passando também. Esse dia eu estava escutando um pastor falando um negócio. Fecha os teus olhos que eu vou ministrar sobre você. O pastor estava para viajar para fora do país. E ele contava que ele foi pedir na cafeteira um café para a mulher do café. Diz que a mulher começou a demorar, demorar, demorar. Ele chamou a mulher. E a mulher começou a querer se fazer. E demorou mais ainda. Aí quando foi trazer o café no aeroporto para ele. Na cafeteria. Ela pegou e derramou em cima do pires o café. Aí ele disse, moça, olha só o café caiu tudo aqui. Ela disse, é assim mesmo. Esse cara estava brava. Aí ele notou que ela não estava bem. Ele olhou no olho daquela mulher e disse, moça, eu te perdoo. Bem assim ele falou para ela. Na cafeteria. E ele falou assim, eu sei que você queria estar, quem sabe, num avião desse. Viajando para qualquer outro lugar do Brasil e do mundo. Mas você está passando um dia difícil. Quem sabe um mês difícil. Quem sabe um ano difícil. E eu te entendo. Eu não vou te condenar. Por você ter demorado para fazer o meu café. E por você ter trazido de propósito e ter jogado em cima do pires aqui o café. Para me deixar mal. Você está me machucando. Porque você está machucada. Mas eu te perdoo. Eu amo você. E vou estar orando por você. Diz que essa mulher dentro da cafeteria começou a chorar sem parar. E ela disse, sabe o que para esse pastor? Só você me entendeu. Ninguém me entendeu até agora. Só você me entendeu. E eu quero te pedir perdão. Ela disse, eu não vou fazer mais isso. E ele disse, eu vou orar por você. E orou por essa mulher dentro. Dentro ali do aeroporto. Na cafeteria. E quem sabe é isso. A pessoa que está te machucando. É porque ela está machucada. A pessoa que está te ferindo. É porque ela não está bem. Ela está num momento de estresse. Mas a pessoa está perturbada. E de repente você também está meio perturbada. E acabou acontecendo essa coisa toda. E quem está por detrás de tudo isso é o diabo. E você tem que falar para o demônio. O demônio você me enganou até hoje. Você me lançou contra essa pessoa. Para eu ficar bravo com a pessoa. E não ficar bravo contigo. Agora você diz, diabo. Agora eu fico bravo com você. Isso. Agora você fica bravo com o ser certo. Você não vai ficar mais bravo com aquela pessoa. Você vai ficar bravo com o diabo. E não com essa pessoa. Aleluia. Levante as suas mãos agora. E fale com Jesus. Porque hoje a graça de Deus vai ser liberada sobre você. Hoje a graça de Deus. Tudo o que Jesus fez na cruz. O nome dele. A cura. A libertação. A prosperidade. E principalmente. A salvação eterna vai cair sobre você. Limpa o meu coração Jesus. Cante isso para ele. Limpa o meu coração. Limpa o meu coração. Jesus. Cante isso. Limpa o meu coração. Limpa o meu coração. Sim. Mais uma vez. Limpa o meu coração. Limpa o meu coração. Limpa. Perdoe as ofensas. Trata o teu coração agora. Limpa o meu coração. Jesus. Agora você vai falar três vezes. Limpa, limpa, limpa. 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 Limpa o meu coração. Limpa o meu coração. Mais uma vez. Cante isso em voz alta. Limpa. 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 Limpa o meu coração. Limpa o meu coração. E eu falo, agora eu profetizo sobre a sua vida. Levanta a mão para cá. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que você vai estar vivendo exatamente igual ao José. Você vai estar governando. Você vai estar por cima da carne seca. E o dia que aparecer o teu desafeto. Você vai conviver com essa pessoa e vai dizer. Fica tranquilo. Porque eu lembro de tudo. E digo bem alto. Mas não sinto mais nada. Aleluia. Chegou a hora. Chegou a vez de você ser abençoado. Aquela rasteira que te passaram. Sim. Você vai lembrar, mas não vai sentir. Aquela traição de confiança. Aquela pessoa que tomou o que era teu marido, esposa. Passou a perna em você e levou dinheiro que era seu. Deixou você numa situação ruim. E eu vou profetizar sobre a vida de alguém aqui. Levanta a mão. Foi uma situação de herança. Foi uma situação de terreno. Foi divisão de propriedade. Você nunca mais foi o mesmo depois disso. Nunca mais você foi o mesmo depois desse negócio. Alguma coisa balançou na tua cabeça. Você não conseguiu superar. O teu pai foi dividir herança. Alguém foi dividir herança. E ficou mais terra pra um, menos terra pra outro. E você ficou só com uma rebarba. E é que esse negócio entrou no teu coração. E tudo que Deus ia te dar, paralisou. Trancou. Mas agora vai liberar tudo em nome de Jesus. Porque agora, hoje ainda, você vai ligar pra essa pessoa e vai liberar ela. E você vai ser liberado. Se prepare que o acesso agora, a graça de Deus vai ficar aberto. Vai ficar acessível. E você vai ser abençoado. E você diga, Jesus, eu tomo posse de cada palavra de hoje. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. O mais forte que você pode é ao Cristo. Ao Deus Todo-Poderoso aí.